Música Estamos a partir de agora falando com o diretor, presidente aqui do Samai, falando sobre esgoto hoje. Está falando em projetos, estava vendo os números, eu gostaria que a gente salientasse bem que muitas vezes a comunidade não tem ideia do investimento e o que representa esse investimento para a comunidade. Quando assumiu a gestão aqui do José Ivo Sartori, nós tínhamos um nível, um percentual de investimento. Eu gostaria, essa projeção e até o final agora da gestão de 2012, qual é o encaminhamento que foi dado até para conhecimento da nossa comunidade, Cabernon? Carlos, em 2004 a cidade tratava 4% do seu esgoto, fundamentalmente a operação da estação do Serrano e da estação do Jardim Botânico. Nós fizemos algumas obras, Vitória, Conquista, Canyon, a modernização, especialmente no Serrano e esse percentual é 15%, fechou 15% até dois anos atrás. A partir dali, já as obras que nós estamos fazendo, já tinham começado, mas elas não entraram em operação ainda. Agora, Samuara, nós vamos inaugurar 23 de junho, Tega finalzinho de julho, não recordo exatamente os dias, mas enfim, finalzinho de julho, depois outubro é o Belo, novembro Pinhal e dezembro Pena Branca. Aí nós vamos com esses sistemas, esse fechamento, nós vamos chegar a 86% do esgoto da cidade tratada. Quer dizer, nós vamos colocar Caxias, estará colocada num patamar que nenhuma cidade do Rio Grande do Sul tem e muito poucas cidades brasileiras conseguem ter essa quantidade de esgoto tratado. Eu acho que é fruto do trabalho, da decisão primeiro política de fazer. Houve uma decisão, havia um projeto, o Plano Diretor do Esgotamento Sanitário, que dava diretriz, dava norma, que havia sido aprovado pela Câmara de Vereadores em 2002. Eu acho que tem que fazer essa referência, porque a Câmara tem sido parceira, Carlos, em todos os nossos projetos. Nós não temos dificuldade nenhuma de aprovar os projetos do Samai, seja de obra, de captação de recursos, de endividamento, enfim, tudo que for preciso até hoje, a Câmara aprovou por unanimidade. Eu acho que essa referência tem que ser feita. Os vereadores têm sido parceiros nesse projeto. A gente não faz sozinho, não é o Marcos Caberlão que faz. A equipe do Samai faz, a Prefeitura respalda os vereadores, enfim, e a comunidade toda ganha. Eu acho que esse é o grande negócio, é o verdadeiro ganha-ganha. Então, nós vamos chegar a 86%, são 135 milhões de reais que estão sendo investidos nisso. Nós temos aí mais ou menos 80, números redondos aí. 80 milhões de reais são financiamentos, 73 e 500 são do saneamento para todos. Recursos da Caixa Econômica Federal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, na verdade. E os agentes operadores são o Badesu e o Banrisu. E aí nós estamos em empréstimo, financiamento. Nós já estamos, inclusive, amortizando financiamentos. O outro tem um financiamento de 6 milhões e meio de reais, mais ou menos, do BNDES. E também já estamos em amortização e totalizam 80 milhões. Os outros 55 milhões, 57 milhões são recursos do Caixa do Samai, exclusivamente do Samai. No esgoto, toda a contrapartida tem sido bancada, está sendo bancada, tem sido bancada pelo Samai. E os empréstimos também serão pagos pelo Samai, como resultado daquela receita que a gente tem do esgoto, da conta d'água, que na cobrança da conta, a taxa de esgoto que é cobrada, esse dinheiro foi reservado, vamos assim dizer, para que a gente pudesse pagar essas contrapartidas. Falta, a gente pega a água também e vai tocando a vida. Já no Marrecas, que não é o nosso objetivo aqui, mas enfim, vamos falar, a parte de contrapartida, que fica na faixa de 80, 85 milhões de reais, tem aí 50 milhões de reais que são colocados pela Prefeitura. Aí são recursos do orçamento da Prefeitura, que são colocados no empreendimento. E o restante, mais ou menos 30 milhões, são 25, 30 milhões, são do Samai. A gente está falando de esgoto, até para passar para o nosso público no dia a dia, aqui no Canal 12 Digital da NET. A gente parabenizar, não tinha tido a oportunidade de falar ainda contigo, tenho assistido. Algumas vezes aí, queria te parabenizar pelo Canal 12, a imagem está muito bonita, a programação está interessante, parabéns, sucesso. É, isso aí para nós, o bom é que a gente vai criando e falando dessa gente que constrói a comunidade, esse é o grande objetivo, é mostrar o que a gente faz, o que vem de fora é importante, mas é valorizar as nossas, conhecer a nossa própria comunidade. Falando em conhecer, a gente está falando em 86% até o final do ano tratado, passando para a comunidade, para a dona de casa, para as famílias. Mas, aquele esgoto que eu largo, que sai da minha casa, ele vai para a rua? Como é que tu, essa estrutura para depois ser largado, que hoje, muitas vezes, ainda hoje, em vários lugares, sai dentro de um tega, dentro... Como é que vai ser esse processo para chegar a essa qualidade de tratamento? Olha, ele ainda hoje é jogado no arroio, né, nossos sistemas ainda não estão captando nem operando a sua plenitude. Nós vamos recolher todas as redes que chegam no arroio, despejam in natura, elas serão interceptadas, né, com caixas, elas serão conduzidas, então, por redes coletoras, redes interceptoras, para estação de tratamento. Então, o esgoto que vem das bocas de lobo, da rede de pluvial, não vai cair no arroio, ele vai cair nessas caixas, que são caixas limitadoras de vazão, e elas vão transportar esse esgoto na estação. Aí, lá, chega na estação, é retirado aquelas coisas que não podem ser tratadas, é plástico, pedra, etc. Separa, isso são grelhas, são grades, né. Tem um, eu até vou pedir depois para que o pessoal te dê aquelas imagens que a gente rodou aqui hoje do Tega, onde você consegue observar a chegada do esgoto, que é aquela água suja, marrom, carregada de, às vezes, de colifórmios fecais, enfim, carregada de esgoto, sujeira, né, passando por todo o processo da estação, e já no final do processo, já nessa nossa pré-operação do Tega, que precisava ser ajustada e está sendo feita já, a água limpa, já em condição de ser potabilizada, já transparente, já como água, né, e não mais como esgoto, como água bruta, vamos chamar assim, né, não mais como água suja, e sim como água bruta, já sendo devolvida de novo ao arroio. Então, eu acho que esse é o processo de tratamento do esgoto doméstico, né, O esgoto industrial é um processo diferente, tem que ser tratado no gerador, na empresa que produz o esgoto, ela tem que tratar, e aí a gente vai poder fiscalizar, intervir para que elas não coloquem mais junto com o esgoto doméstico, né, que isso prejudicaria muito a operação da estação de usamento de esgoto. Hoje, quantas estações, quantas ETs nós temos aí hoje em Caxias? Hoje são quatro sistemas que operam, né, atualmente, de grande porte, fora os sistemas locais. A gente tem uma infinidade, 25, 30 sistemas locais, que são aquelas regiões onde a gente tem um loteamento, etc., que foi feito a rede de esgoto, que ainda não está ligada, que não dava para ligar, que está fora do plano. Então, lá existe um sistema local de tratamento de esgoto. E aí o Samai, regularmente, passa com o caminhão limpa-força, recolhe aquele material, né, para que ele não seja jogado num arroio qualquer ou num outro local, seja dado um destino inadequado, né. Então, isso a gente faz. As grandes estações, a gente tem Vitória, Jardim Botânico, Serrano e o Cânion. As imagens falam por si. A gente está passando essa estrutura porque a gente está falando da importância do saneamento básico aqui para nossas comunidades. É água, é o esgoto, é o lixo. Esse sistema aqui, Caxias, graças a esse trabalho, com esse planejamento, com previsões futuras, com preocupação na qualidade de vida do dia a dia da nossa comunidade, graças a Deus a gente tem uma cidade industrial forte, comercial, serviços, e tem um poder público realmente envolvido nesse trabalho, que a gente tem que se orgulhar. Não é por nada que ganha prêmios, recebe, porque tem uma base de trabalho que dá resposta para a comunidade. Marcos Caberlão, é gente nossa fazendo uma comunidade melhor.